Nuno Vaz, líder do Partido Socialista de Chaves, falou do plano de saneamento financeiro e do empréstimo que a autarquia flaviense aprovou nas últimas assembleias municipais. Para Nuno Vaz, estas duas medidas são a prova da incompetência e má gestão do atual executivo municipal e refere que é a primeira vez que o município flaviense tem que recorrer a medidas desta natureza, colocando em evidência a grave situação financeira da autarquia. Eu queria começar por dizer que, infelizmente, os factos vêm-nos da razão. Nós tínhamos dito no início de junho que suspeitávamos que a Câmara de Chaves iria fazer um novo empréstimo, iria entrar em situação financeira complicada, iria ficar numa situação de aflição financeira e que iria entrar numa situação de saneamento financeiro. Dizemos isto em junho deste ano e a verdade é que essa nossa preocupação transformou-se em realidade. E, portanto, a Câmara de Chaves fez aprovar na última Assembleia Municipal realizada no dia 16 de julho deste mês, com os votos exclusivamente do PSD, um plano de saneamento financeiro. Porventura, as pessoas não estão familiarizadas com este conceito do que significa saneamento financeiro. Na prática, saneamento financeiro é o reconhecimento da incompetência de gestão de uma situação desequilíbrio orçamental e financeiro do município de Chaves. Portanto, é a tradução que a saúde financeira do município de Chaves se encontra bastante debilitada e que está num processo de doença, e doença que precisa de rápida cura e de adequadas terapias. Esta nossa preocupação acerca da situação financeira é ainda mais, por mente, resultado da circunstância de, ainda em 2013, a Câmara Municipal de Chaves ter contraído um empréstimo de 7,8 milhões de euros no âmbito do PAEL, que era o Programa de Apoio à Economia Local, e, nessa altura, também, esse Programa de Apoio à Economia Local destinava-se exclusivamente a pagar despesas de curto prazo, a pagar faturas pendentes que se encontravam atrasadas no seu pagamento. A expectativa, e aquilo que nos foi sendo dito, é que, à data, estamos a falar de que o empréstimo que foi, penso que contratado no final de 2012, mas utilizado em 2013, que era suposto que esse montante seria suficiente para equilibrar as contas e para começar a pagar com prazos mais curtos e, de alguma forma, entrar numa situação de maior desafogo financeiro. A verdade é que, constatamos agora, que, afinal, a esses 7,8 milhões de euros, temos que juntar agora 19,5 milhões de euros. Ou seja, num espaço do ano, este Executivo Municipal, liderado pelo Partido Social Democrata, sentiu-se na necessidade de contrair empréstimos da Casa dos 27,3 milhões de euros. Perante isto, há, certamente, algumas questões e algumas interrogações que qualquer cidadão, e nós também, enquanto Partido Local, preocupado com os destinos da nossa terra, se faz. Então, o que é que, de novo, aconteceu para que, num curto espaço de tempo, em cerca de pouco mais de 12 meses, se tivesse necessidade de fazer um empréstimo desta magnitude? Estamos a falar de 19,5 milhões de euros. Portanto, é um valor muitíssimo, muitíssimo relevante. O que é que aconteceu para que a avaliação feita, num determinado momento, em dezembro de 2012, tenha sido, efetivamente, tão pouco avalizada e tão pouco rigorosa? Porque esse programa de apoio à economia local permitia incluir todas as dívidas, todas as faturas em atraso que o município de Chaves tinha. Desde os uma, ou, efetivamente, houve uma má avaliação e um critério de gestão pouco adequado, e, portanto, não se teve em atenção que era importante liquidar outras faturas, ou, então, o que aconteceu foi uma tentativa de esconder dívida corrente, tentativa de esconder faturas. Porquê? Porque, no ano de 2013, como vocês sabem, havia, ou, aliás, eleições autárquicas. Porventura, uma destas duas hipóteses terá que ser confirmada. Ou houve um erro de avaliação relativamente à dimensão da dívida, ou, efetivamente, o que se pretendeu foi não reconhecer a dívida, para, com isto, de alguma forma, poder aparecer nas últimas eleições autárquicas, sem o libelo de uma má gestão e de uma dívida tão acentuada. A verdade é que não era querível, e os cidadãos, penso que hoje se sentirão defraudados e enganados, que, numa gestão que leva pouco mais de 10 meses, não chega 10 meses, se tenha que contribuir um empréstimo desta magnitude. Portanto, é absolutamente estranho. Mas, também é mais estranho, porque constatamos hoje, quando dá análise dos documentos do saneamento financeiro, que, afinal, a situação financeira difícil que a Câmara de Chaves vivia, não é de hoje. Porquê é que nós dizemos hoje? Porquê é que nós dizemos isso? Porque só agora tivemos acesso a um documento, que era de exclusivo acesso, só o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves tinha, que é um acesso, que é um documento que se chama Ficha do Município, que é um documento que está na Direção-Geral das Autóricas Rocais, não é mais do que um documento que identifica a situação financeira do município, e esta ficha do município era um documento que apenas o Presidente da Câmara Municipal de Chaves tinha. Hoje, a propósito do saneamento financeiro, foi possível e é obrigatório que essa proposta de saneamento financeiro seja acompanhada com esta tal ficha. E a verdade é que a Câmara de Chaves, pese embora tenha sistematicamente negado, em 2013 encontrava-se em situação de desequilíbrio financeiro estrutural. Desequilíbrio financeiro estrutural. E esta informação pode ser perfeitamente visível e pode ser perfeitamente confirmável nesta ficha que é elaborada pela Direção-Geral das Autorquias Rocais, e que se percebe perfeitamente o quê? Que em, no início, mais concretamente, provavelmente depois da apreciação de contas de 2012, que acontece em abril, que aconteceu em 2013, a partir desta data, ou seja, durante o ano de 2013, o município de Chaves já sabia perfeitamente qual era a situação financeira em que se encontrava. Perante isso, o que é que fez? O município de Chaves escondeu, mentiu, escamuteou, dizendo que, efetivamente, a situação financeira não era exigente, que estava numa situação financeira confortável. Afinal, os documentos, é certo que passaram alguns tempos, mas, digamos que a verdade é que o ozeite vem sempre ao cima, e, portanto, cá está a evidência, que eu deixo aqui, se quiserem consultar, para que percebam, efetivamente, que a situação financeira do município, já nesta altura, em 2013, era de desequilíbrio financeiro estrutural. Agora, também nós achamos muito estranho que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves diga que a contração de um empréstimo para fazer o saneamento financeiro, 19,5 milhões de euros, e a circunstância de aparecerem algumas entidades financeiras a concorrerem a este empréstimo, que é um sinal de saúde financeira. Eu, sinceramente, não sei onde é que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves aprendeu os conceitos de boa gestão, não percebo, mas quando uma entidade entra em processo de saneamento financeiro, é porque a situação financeira é gravíssima, porque, de outra forma, não seria possível transformar dívida de curto prazo em dívida de longo prazo. Imaginem só, do que nós estamos a falar, quando nós falamos de saneamento financeiro, não é mais do que transformar dívidas que nós tínhamos que pagar durante um ano, no máximo, e pagá-las em 14 anos. Imaginem vocês o que seria, em nossas casas, nós fazermos o seguinte, que é aquilo que a Câmara Municipal de Chaves vai fazer, que é a água, a luz, o telefone, o infantário e o filho, o gás óleo, a prestação do carro, deixa de fora a prestação do carro, porque essa já é mais comum, mas a água, a luz, o telefone, o aquecimento, a prestação do infantário e do filho, se nós, em vez de pagarmos isso, no momento em que somos obrigados a fazê-lo, a 30 dias, a 60 dias, pedíssemos um empréstimo para pagar em 14 anos. Imaginem isto. E, portanto, é isto que a Câmara Municipal de Chaves vai fazer, que é, para pagar dívida da água, dívida de tratamento de lixo, dívida de saneamento, de transportes urbanos, de análises clínicas à qualidade da água, de transferências financeiras para os municípios, de transferências financeiras para associações deste Conselho, vai, essa dívida que devia ser paga a 60 dias ou a 30 dias, vai transformá-la em dívida de longo prazo e vai pagá-la em 14 anos. E, portanto, significa o quê? Pagando em 14 anos significa que vai ter que pagar juros relativamente a esta dívida, que era uma dívida que devia ser paga de imediato. E, portanto, isto é gravíssimo. E também não é aceitável, nem é tolerável, que se aceite, sem que se explique devidamente, o argumento que, afinal, esta dívida, esta dívida dos 18 milhões, resulta de déficits tarifários. Quando nós estamos a falar de déficits tarifários, estamos a falar, sobretudo ou exclusivamente, do déficit que tem a ver com o sistema de água, com o sistema de saneamento e com o sistema de recolha e tratamento de lixo. O Sr. Presidente da Câmara diz que este valor, com 80% das faturas que estão no saneamento financeiro, são de quê? São por causa do déficit tarifário. Eu não discuto que as faturas, 80% delas, não sejam, efetivamente, faturas das águas de Portugal, das águas de Trás-Montes, que têm a ver com o tratamento de lixo, do saneamento e o abastecimento de água. Eu não digo isso. O que eu digo é outra coisa que explica isso, que é, neste momento, este saneamento financeiro e o empréstimo é destinado a pagar essas faturas, porquê? Porque durante 4 anos, durante 4 anos, e eu trago aqui, para vocês poderem consultar, um quadro de síntese que identifica claramente que, no ano de 2009, 2010, 2011 e 2012, durante 4 anos, a Câmara de Chaves não pagou quase absolutamente nada de quê? De água que lhe fornecia as águas de Trás-Montes, de lixo que lhe era recolhido e transportado pela Resinorte e de lixo que era tratado pela Resinorte, bem como o tratamento dos defluentes, do saneamento, que era feito nas hectares. Portanto, durante 4 anos, só para terem uma ideia, 2009, 2010, 2011 e 2012, ou seja, a Câmara de Chaves, durante estes 4 anos, arrecadou cerca de 11 milhões de euros que foram pagos pelos flavienses, ou seja, os consumidores pagavam a sua fatura. E a fatura de água, a fatura do lixo, a fatura do saneamento para casa, as pessoas pagavam. Mas a Câmara, em vez de pagar a quem lhe fornecia esse serviço, o que é que fez? Não pagou. Durante 4 anos, arrecadou 11 milhões e desse 11 milhões entregou 2. Ou seja, na prática, o que fez foi financiar-se à custa do bolso dos flavienses. Ou seja, em vez de fazer o que uma pessoa séria faz, que é recebe o dinheiro e paga os seus fornecedores, não. Recebe o dinheiro dos clientes e não paga os fornecedores. E, portanto, durante estes anos todos, durante estes 4 anos, e eu deixo aqui um quadro para que vocês vejam concretamente os valores que nós estamos a falar, recebeu cerca de 11 milhões e entregou 2. É claro que há um déficit. Ou seja, se durante 4 anos não pagou quase a água, o que é que fez na prática? Fez com que algum déficit que pudesse existir se transformasse num grande déficit. Porquê? Porque quem não paga num momento certo, na prática, o que está a fazer é permitir que essa dívida cresça. Porquê? Porque a dívida inicial soma-se também necessariamente os juros. E é mais grave porquê? Porque esta dívida que nós estamos a falar, a dívida à água, do saneamento e do lixo, é grave porquê? Porque são atos sucessivos de má gestão. Primeiro, recebe-se o dinheiro dos flavienses e não se entrega às empresas que fornecem o serviço ou tratam o nosso lixo. Não se faz. E depois, isso significa o quê? Significa que há juros de mora. Porquê? Porque os fornecedores cobram juros de mora e, em alguns casos, não são tão irrelevantes, que são de 7% ou talvez mais, a quem não paga, a quem é mal pagador, como é o município de Chaves. E depois, a somar este juro de mora, ainda se contrata um empréstimo a 14 anos que, na prática, o que vai fazer? Vai somar ao juro de mora juro bancário. E, portanto, nós estamos a falar daqui, datos de má gestão sucessivos que agravam a situação financeira do município. E, portanto, isto é importante que se diga, que fique claro, que, efetivamente, o problema não é um problema de déficit tarifário, mas é um problema de má gestão. É não pagar a tempo e horas a quem nós devemos. Mas, se ainda se equacionar a questão de se poder colocar a questão de que, sobretudo no sistema de abartecimento de água, possa haver um déficit tarifário, então era importante que fossem conhecidos alguns indicadores e alguns fatores para que essa conclusão fosse e pudesse ser feita de forma equilibrada, sensata e adequada. Porquê? Para dizer que um sistema tem um déficit, temos que conhecer todas as variáveis. Ou seja, não podemos apenas pegar no valor da compra e no volume da compra e da venda, temos também que conhecer o seguinte, relativamente à água. Temos que saber qual é o volume de água que é desperdiçado. Qual é o volume de água em metros cúbicos que tem perdas? Qual é os metros cúbicos que são perdidos na rede? Porque é preciso que se note que a rede de abastecimento de água há décadas que não é ampliada e está em absoluto estado de deterioração e por isso é que se explicam as grandes perdas que a mesma tem. Depois, qual é o volume de água que efetivamente, e a fatura relativamente à água, cujos valores ficam prescritos que a Câmara deixa de receber o dinheiro? Era importante que se soubesse também qual é o volume de metros cúbicos de água que são utilizados em equipamentos, em espaços verdes, que é utilizado naquilo que são jardins e outros equipamentos públicos, edifícios públicos. Já que não tem contador, nós não sabemos efetivamente quanto a água aí se consome. E só depois disto, verdadeiramente, é que estaríamos em condições de perceber se há déficit tarifário ou se não há déficit tarifário. Porque nós não podemos dizer que há déficit tarifário apenas pegando no valor da compra pelo valor da venda. Não, isso não é suficiente. Temos que introduzir todos os fatores relevantes, que sejam relativos ao custo que a Câmara assume com esse fornecimento, mas também, efetivamente, acerca de todas as perdas e todas as ineficiências. Porque o que se exige a uma entidade gestora é que corrija as ineficiências, que acabe com as perdas, que acabe por furtos de água, que não deixe-se preguer a água, que a água que é consumida em espaços que não é medida, que se saiba qual é a sua expressão. E, portanto, isso é fundamental para que nós possamos falar efetivamente daquilo que são os déficits tarifários. E, portanto, não estão explicados os déficits tarifários. E esta situação que hoje nós temos de saneamento financeiro tem a ver, sobretudo, com atos de má gestão, com incontência de gestão. E até é curioso que, num dia em que foi apresentado, como vocês sabem, um documento que nós ainda não tivemos acesso ao seu conteúdo, mas que tem a ver com, e é um documento que é apresentado todos os anos, que é o chamado Anuário Financeiro, que faz uma avaliação do desempenho financeiro e económico dos municípios, mas também das empresas municipais. E as primeiras conclusões que são conhecidas, porque estão a ser divulgadas por comunicação social, é de que, num conjunto dos 308 municípios, houve uma redução de cerca de 370 milhões de euros relativamente à dívida dos municípios, e que se reduziu o prazo de pagamento em 60%. É curioso que este panorama nacional não tem tradução a nível local. Ou seja, quando nós, a nível nacional, estamos a perceber que há um esforço progressivo de redução da dívida e de encurtamento dos prazos de pagamento, nós o que percebemos a nível local, a nível do município de Chaves, é que, afinal, a dívida tem vindo a crescer sucessivamente. Se vocês tiverem alguma curiosidade, vão perceber que, nos últimos 3 anos, a dívida que, reconhecida pelo município, passou de 33 para 37, para 43, para 47, e numa Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara já a reconhecia, apesar de para os jornais depois não o ter vindo dizer, já a reconhecia 53, 55, mas, provavelmente, se todas as dívidas forem objeto de identificação, e destas temos que falar, necessariamente, da dívida que está nos documentos, mas também da dívida que não está nos documentos, mas que são responsabilidades assumidas, desigualdamente, com o mercado abastecido dos 4 milhões, com a Flávio Fomento, com outra coisa que é importante que se diga aqui, que é, apesar deste saneamento financeiro se destinar a pagar as faturas de atraso às águas de Portugal, e já vos ter explicado que, efetivamente, esses valores resultam não do déficit tarifário, uma das circunstâncias do município de Chaves durante 4 anos, não ter pago água, ao não ter pago água o saneamento e o lixo fez com que os juros de mora aumentassem, e também agora os juros bancários, a verdade é que essa dívida tem vindo a crescer nos últimos anos, mas também, falando do marco de Flávio Fomento, há aqui outro fator interessante, que é, ainda fica fora deste saneamento financeiro um valor de dívida às águas de Portugal muito significativo, de 9 ou 10 milhões de euros, ou seja, pese embora todo este esforço financeiro, todos estes instrumentos que tentam fazer o equilíbrio artificial das finanças do município, a verdade é que ainda vão ficar 9 ou 10 milhões de euros em contencioso com as águas de Trás-Montes, que, por sua vez, integram as águas de Portugal. E, portanto, significa que há aqui um risco muito grande, que é um risco que pode-se traduzir num encargo e num fator de, de alguma forma, de colocação em causa do plano de saneamento financeiro. E, para além disso, temos que somar outras dívidas também, que é, sobretudo, o contencioso que existe nos tribunais, com alguns empreiteiros, e eu lembro particularmente de um que tem a ver com, lembram-se do contencioso relativo aqui ao Parque Subterrâneo das Fereiras, Parque de Estacionamento de Subterrâneo, esse assunto ainda está nos tribunais, nos tribunais administrativos, e, portanto, e a entidade e a empresa com a qual for rescindido ao contrato reclama aí os valores significativos. Significa que há um conjunto muito significativo de valores que não estão traduzidos nos documentos. E este plano de saneamento financeiro nada diz sobre isso, ou seja, apresenta uma proposta de equilíbrio financeiro apenas para as dívidas que são conhecidas. São conhecidas e que são aceitas, são aquelas que estão, são cerca de 47 milhões de euros, que são aquelas que estão nos documentos aprovadas pelos órgãos do município. Mas nada diz acerca destas vicissitudes, destas responsabilidades que se podem materializar a curto prazo e que podem colocar em causa, que podem pôr, tornar inviável e impraticável e inexcuível este plano de saneamento financeiro. Por isso é que nós dizemos também que este plano de saneamento financeiro, antes de ser elaborado, devia ser feito com base em informação rigorosa, em informação independente que fosse elaborada na sequência de uma auditoria financeira, no sentido de perceber efetivamente quais eram as responsabilidades, quais eram as dívidas e quais eram os caminhos. E portanto, a nossa perspectiva é que efetivamente este plano de saneamento financeiro, que é de já de per si oneroso e que certamente vai penalizar os flavienses, porque é preciso que se diga, este plano de saneamento financeiro, cujo saneamento financeiro é feito no imediato à custa do empréstimo que vai ser feito das entidades, à Caixa Geral de Depósitos, de metade de 19,5 milhões de euros e outra metade ao Banco BPI, vai onerar certamente o bolso dos flavienses. Porquê? Porque este saneamento financeiro, este empréstimo, neste documento estão previstas algumas propostas designadamente o quê? O aumento do IMI em 0,05 e isto significa o quê? Um aumento em termos médios de 60 ou 70 euros relativamente àquilo que é o IMI que os munícipes pagam hoje. Mas isto é mais grave porquê? Porque este aumento do 0,05 do IMI é um aumento que já vem, que se soma aos aumentos dos últimos anos. E eu quando falo de aumento, não falo do aumento da taxa do IMI, eu falo do aumento da coleta que é mais importante. Ou seja, apesar da taxa, o 0,3 que se mantém nos últimos anos, qualquer cidadão perceberá que aquilo que paga, aquilo que se chama coleta, aquilo que é o imposto que tem pago nos últimos anos, tem vindo a crescer. Isto é verdade. Ou seja, e o município de Chaves no ano de 2013 arrecadou por conta do IMI mais 400 mil euros do que no ano anterior. E esta proposta de aumento de 0,05 do IMI vai traduzir-se num aumento de cerca de 1 milhão de euros no que diz respeito ao cômputo da receita do IMI. E portanto é um aspecto a ter em consideração. Depois, este Planeamento Seminenseiro vai implicar o aumento dos tarifários, da água, do saneamento e do lixo. Esses tarifários vão ser aumentados todos os anos nos próximos 14 anos. Isto vai honorar-se seguramente o bolso dos flaviedes. E isto só acontece por má gestão. Isto só acontece não por desequilíbrio, não por déficit tarifário, mas sim por sucessiva política de incumprimento de não pagamento. Portanto, a política nos últimos anos tem sido não pagamos, não pagamos para nos financiarmos. Ou seja, como já sabiam que a banca não financiava, a única forma que encontraram foi financiar-se à custa dos flaviedes. O resultado agora é mais dívida, mais juros, mais encargos. E portanto, é este é o resultado desta política e desta capacidade gestão. A dívida só por si não é negativa. A dívida por si é negativa se nós não conseguimos perceber as vantagens que foram decorrentes dessa mesma contração de dívida. E o que hoje se percebe neste Conselho é que efetivamente continua a precisar de infraestruturas importantes como sejam, e não é aceitável que seja o único Conselho do Alto Tâmico que não tenha umas piscinas cobertas dignas. E não é aceitável que não tenha um parque de exposições e feiras aceitável, como têm os outros municípios desta região. E não é aceitável também que não tenha um pavilhão desportivo com dimensão adequada à prática de esporto pelas coletividades e pelos sovienses. Isso não é minimamente aceitável. Mas, para além do mais, também não é aceitável que toda esta dívida não tenha tradução no que diz respeito à dinamização da economia local. E estejamos hoje perante uma situação de perfeito abandono e destruição daquilo que são as infraestruturas do município, porque, como sabem, qualquer cidadão percebe que nós temos uma situação de estrutura viária completamente degradada. Percebem também que tem uma estrutura empresarial perfeitamente inadequada e inoperacional. Estou a falar do mercado avançador, como já perceberam, é mais um encargo, mais um passivo de quase 3.8 milhões para o município, mas também do parque de atividades. E, portanto, é por tudo isto, por todas estas razões, que hoje nós não percebemos como é que há este valor de dívida, para onde é que foi o dinheiro que foi o gasto, que utilização se deu. E, portanto, era importante que a explicação para o Sr. Presidente da Câmara fosse dada, que explicasse efetivamente para onde é que foi este dinheiro todo, que utilização lhe foi dada e como é que se chega aqui com estes valores e com esta dívida desta grandeza. E, por isso, é o desafio que nós deixamos ao Sr. Presidente da Câmara, é que explique como é que foi possível chegar a esta situação de desnorte financeiro e que, pela primeira vez na história municipal deste Conselho, a Câmara Municipal fica em situação de saneamento financeiro. É a primeira vez, desde que existe poder local democrático, que efetivamente em Chaves se constata uma situação de saneamento financeiro. Por último, dizer que, pese embora nós discordemos todas estas soluções, era importante também que se diga que também não compreendemos e não percebemos como é que, se a Câmara de Chaves está numa situação financeira difícil, como é que contrata um empréstimo a 14 anos e depois faz uma coisa inusitada, que é fixa um período de carência. Ou seja, durante 12 meses, desde o momento que contrata, até 12 meses após essa data, não vai amortizar um cêntimo que se quer. Ou seja, tem um período de carência. Então, uma Câmara que está numa situação financeira difícil, faz um período de carência e com isto está a aumentar a sua dívida e não era importante que começasse já a pagar as suas dívidas e a amortizar as suas dívidas também esta bancária, não se percebe que tipo de gestão aqui se está a fazer. E não se fazendo isso, está-se a acrescentar ao valor da dívida. E, por outro lado, não percebemos como é que se vai contratar um empréstimo e que se fixa uma taxa de Euribor a 3 meses, sendo certo que nós hoje estamos a viver tempos de juros muito baixos e é querível e é perfeitamente previsível que, dentro de 3, 4 ou 5 anos, esta taxa possa subir de forma substancial e com isso estejamos tornar difícil o pagamento do empréstimo resultante deste saneamento financeiro, que vai ser certamente mais um ônus para o município e que vai tornar a situação ainda mais difícil. E, por último, fica aqui uma interrogação, que é como é que o município de Chaves, que chegou aqui com esta dívida e com a necessidade de ano e meio de pedir só para pagar a despesa corrente de 27,3 milhões de euros e, agora, com este encargo que resulta deste empréstimo financeiro, vai conseguir para o futuro poder fazer uma gestão mais eficiente e mais equilibrada. Portanto, é aqui a nossa dívida e esperamos que, efetivamente, no futuro os erros não sejam cometidos e se aprenda com os erros e se tomem decisões fundamentadas e sustentáveis.